E ela, sei lá, ela tinha acho que raiva do meu jeito quieto. Até hoje ela tem até hoje ela tem raiva do meu jeito quieto, assim. Ela reclama pra caralho disso. Mas, desculpa ela perguntar, eu sei que é meio chato, mas por que que surgiu esses boatos no final das contas? E qual que foi o gatilho, o estupim pra essa porra, você sabe? Porque eu não sei, eu não acompanho essa porra. Eu nem sabia que vocês estavam juntando. Sim, sim, sim. Porque, você achou que nós tínhamos terminado? Os caras passaram dois meses. Pensei que tu já tivesse levado a minha mulher. Pensei que tu já tivesse levado a minha mulher.